Duas operações com o mesmo objetivo, desarticular uma organização criminosa que atuava no Sudoeste. As operações Manuscrito e Paiol foram realizadas na manhã desta quinta-feira, nas cidades de Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas, Dois Vizinhos, Capanema, Realeza e Piracuara. A ação foi do GAECO, o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, e da promotoria de justiça de dois vizinhos, com o apoio da Polícia Militar e Polícia Civil. A operação é resultado de quatro meses de investigação após a polícia prender um homem acusado de tráfico de drogas. Com ele, os policiais encontraram algumas planilhas que mostravam como funcionava a organização criminosa. Depois disso, os policiais identificaram os principais líderes que atuavam aqui no Sudoeste. Foram cumpridos 24 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão. Uma pessoa foi presa em flagrante, que não era alvo da investigação. No final da manhã, o delegado do GAECO concedeu uma entrevista coletiva e explicou como o grupo atuava na região. O tráfico de drogas é uma característica bastante forte nessa organização. Praticamente cada membro tem a sua comercialização individual, até mesmo para sustentar a organização criminosa. Mas eles praticam também diversos crimes como homicídio, roubos. E alguns desses crimes, inclusive acontecidos antes da operação, foram colhidos elementos que agora serão repassados aos respectivos presidentes das investigações, os delegados, para ajudar a identificar esses autores. De acordo com o promotor e responsável pelo GAECO, Thiago Vacari, a ação impediu que outros crimes, como homicídios, fossem praticados na região. Nós conseguimos identificar no transcurso das investigações que alguns delitos estavam sendo planejados. Dentre eles, homicídio, dois homicídios e um roubo. Cinco pessoas ainda continuam foragidas e as investigações continuam. Foram diversos documentos apreendidos, aparelhos eletrônicos, nós buscaremos identificar esses demais integrantes e, obviamente, prendê-los no futuro.